Ora, muito bom dia. Estamos aqui para iniciar o evento Corporealidades Pós-Humanas, o evento que é o número 1, já houve dois anteriormente. E então, antes de eu falar sobre o que vem para estes três dias que se seguem, gostava muito de apresentar a professora doutora Dulcia Quino, que vai abrir aqui o evento para nós. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer, Isabel, eu estar aqui porque eu acho que isso é um avanço extraordinário da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que tem um laboratório tão importante que vem propiciando pesquisas tão interessantes e trabalhos tão interessantes como este período em que a doutora Isabel Valverde esteve desenvolvendo estudos no MOCAP. Então, é um prazer enorme estar neste evento. Nós teremos uma série de pesquisadores, pessoas importantes. Isso se deve, quero deixar meu agradecimento à professora Isabel Valverde pelo trabalho que vem desenvolvendo há um ano e meio aqui na Bahia. Muito obrigada, professora Dulce. Muito obrigada. E então, com este lançamento, esta abertura da professora Dulce, vamos só informar, portanto, que tivemos algum problema no início das atividades por questões técnicas, principalmente. E vamos, então, adiar a apresentação que estava a palestra da professora Isa Cepi, que estava para às 10 horas da manhã, sobre a dança com os avatares. Então, vai ficar para a tarde, onde ela tem a sua oficina, mais para a noite, 18 às 20 e 30. E agora, dentro de 10 minutos, 15 minutos, vamos ter, então, a nova atividade, que é a mesa redonda, com as pessoas que experienciaram o MOCAP, a captura de movimento no laboratório, falarem, portanto, partilharem, discutirmos a sua experiência já com a biblioteca de dança MOCAP. Inclusive, eu vou também apresentar um pouco esse projeto, que foi um dos que eu desenvolvi neste pós-doutorado, que tenho muito prazer de estar aqui efetuando, terminando, na UFBA, aqui, a Escola de Dança, no programa de pós-graduação. Assim, convido a todos para estarem presentes, quer online, quer para virem até aqui, caso estejam em Salvador da Bahia, para virem até aqui à Escola de Dança, onde temos este evento a iniciar. E, sem mais, eu deixo-vos, então, para voltarmos mais daqui a pouco. Muito obrigada. Espero que tenham entendido o meu português de Portugal. Eu tento um pouco falar, adaptar um pouco, mas não é muito fácil. Então, muito, muito bom dia, até já, tá? Boas, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.